Fala galera fala pessoal Ricardo Souza pessoal falando mais uma vez com um vídeo novo aí pessoal tá gostando aqui depois de muita chuva aqui pessoal tudo os riachos aqui os rios esse aqui é o Mateus meu sobrinho tá comigo aqui tá o maracujá ali aqui tem muita bananeira pessoal muita bananeira mesmo vou vir lavar o pé aqui porque o carro atolou ali ó meu pé tá cheio de lama tá que espetáculo isso aqui uma maravilha pessoal muita bananeira aqui tá tem uns lajeiros ali deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui o riacho para tá mostrando para vocês aí ele não tá fácil caminhar por aqui venha rapaz tem jacaré não nesse rio não vem aqui tá pode vir ó que maravilha aqui só o barulho da natureza aqui tem uns nascentes aqui ó ó que maravilha nascentes aqui no pé da pedra rapaz rapaz olha que espetáculo ó para isso aqui ó tá já vou ó ela nasce bem ali ó daquela pedra ali na bandaneira desce ali ó tem várias nascentes aqui aí forma esse esse mini viacho aqui tá eu tive mostrando outras nascentes aí em outros vídeos aí ali se eu não me engano um rapaz que esse pé aqui já tava aqui se eu não me engano é um pé de 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 pitomba se eu não me engano mas eu acho que é pela minha experiência eu acho que é tá que os pés de um baú mas aqui me botar lá em cima com o carro tá carregando a banana é evitar uma lavada no pé aqui e dá uma filmada aqui também né pra tá mostrando aí ó que maracujá bacana tá tudo orgânico tá tá maravilha tá eu te chamo outro maracujá do lado de lá e aqui ó tá caído aqui deixa eu ver se eu consigo passar tá deslizando aqui por causa da água e feijão de corda batata aí é isso aí pessoal a natureza isso né e preservar para a gente sempre pensa essa benfeitoria né essa maravilha né pessoal o pessoalzinho aí que a gente tá aqui é mentirosa aí que planta essas coisas aí dá um arrecadinho pra eles é fácil não me dá um pouco não tá o povo quer ver coisa sério porque de coisa boa também coisa mentirosa não tá muita gente boa aí muito legal tá mostrando muita coisa boa muita coisa importante ajudando preservando e isso é o que o meu canal mostra preservação aparece aqui maravilha e olha que sombra maravilhosa ele tem uma maracujá ali embaixo eu não vou filmar tudo aqui para só que eu matar alto ali a gente vai baixar aqui pela chuva né eu vou tá subindo aí porque a gente já tá indo embora ele vai levar essas bananas na cidade o pessoal fica com deus se gostou deixa o seu like tá e aí vem mais muita novidade aí e até o próximo vídeo se Deus quiser e a natureza é isso aí pessoal vamos preservar fica com deus